Eu confundi na hora de representar no plano, né? É isso aí. Galerinha, então, olha só, pra gente fazer valer a pena, então, a nossa aulinha, vou fazer uma revisão aqui de produto cartesiano. Vou fazer uma parecida com aquela que eu te passei de tarefa, que aí tu vai conseguir tirar de letra aquela lá. Então, vamos supor o seguinte, fazer uma curtinha, sendo que o sinal tá pra bater. Imagina que eu pego um conjunto com os números menos dois, menos um e zero. E tem um outro conjunto, B, feito dos elementos. Um e três, só pra avaliar. Pronto, um e três. Quando eu digo, quando eu te peço para fazer isso produto cartesiano de A por B, eu quero que, na verdade, tu monte um conjunto formado por todas as possibilidades de pontos, onde o primeiro elemento vem do conjunto e o segundo elemento vem do conjunto B. Se tu quiser saber quantas são as possibilidades, basta pegar o número de pontos desse e multiplicar por esse. Quantos aqui? E aqui? Três vezes dois? Três. Eu já posso me preparar que vão haver seis possibilidades. chave, 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 e cada um desses é x, y, x e y. São chamados pares ordenados. Menos dois com um. Um desse com um desse. Menos dois com um. Menos dois com três. Menos dois com três. Pode botar um. A ordem, a ordem, a ordem tu vai colocar, não importa. Agora eu vou começar a usar esse. Menos um com um. Menos um com três. Menos um com três. Zero com um. Zero com três. Certo? Tu vê? É muito simples. Não, é que eu me confundi quando eu estou lendo. Isso não é bom. Eu estou falando para todo mundo, na verdade. Não só para ti, né? Estou falando para todo mundo. É muito simples. Vocês vão conseguir fazer na prova. Tenho segurança nisso. Só que eu não pedi só para montar o produto cartesiano. Eu pedi para representar no plano cartesiano também, não foi? Mas aí eu falo assim. Essa parte eu concordo também, que é bem tranquilinha. Na prova vai cair em diagrama a função? Não, não. Pedir para representar em forma de diagrama? Não, eu acho muito bobinho aquilo, né, cara? Eu acho que não... Não vai ter isso, não. Olha, galerinha. Eixo x, eixo y. Será que o diagrama nessa posição é a melhor posição para fazer a representação? É. Diagrama 5. O a não é o x? Não. E não é negativo? Vai sobrar pouco espaço aqui, concorda comigo? Sim. Até daria. Poderia puxar para cá e fazer aqui. Só que imagina, o quadro, a parte boa do quadro está aqui, não é? Aí vai ficar tudo espremido aqui. Não ficou legal aí? Na hora que eu vejo que não vai ficar legal, não tem problema. Pô, apaga e dá uma melhoradinha. Vou fazer o eixo x aqui, e vou fazer o eixo ao y positivo, não é? Então não adianta fazer tão em cima assim. O x está aqui e o y está para cá. Porque aí eu percebo, ó, que vai ficar por aqui o meu desenho, né? O x é negativo e o y é positivo. Aí eu vou aproveitar bem o meu gráfico. Se tu achar que fazer de um em um aqui está pequenininho, pode fazer menos um, menos dois, menos três. Concorda comigo? Sim. Aí aqui vai ser um, dois, três. Beleza? Agora é só ter calma, né? Menos dois com um. Menos dois com um. Marca o ponto. Isso daí não tem que cruzar. Não tem que cruzar e não tem que fazer linha nenhuma depois. Isso que é importante. E por quê, Léo? Porque esses aqui são números específicos, né? Quando a gente trabalha com uma função, qualquer número entre esse e esse existe. Por isso que a gente faz a linha. Esse não vai ter linha, é só ponto mesmo. Menos dois com três. Fala, Léo. Isso, em outros graus, a gente não é uma reta. A gente vai ter que ter mais delicadeza no lado de traçar. Vai ficar um pouco mais chatinho. Só traça quando tiver plano cartesiano. Plano cartesiano. Menos um com um. Menos um e três. Zero e um. Zero e um é aqui. E depois zero e três. Pronto, está representado. Isso, porque ele não pediu para tu ligar o ponto de achar o... Tem questãozinha que quando é um ano antes, às vezes, o cara faz o plano cartesiano e pede ali os pontos que a figura formou para ficar mais divertido e priorizado. Só pediu os pontos específicos. Exatamente. Só os pontos específicos. Plano cartesiano, vamos gravar. Plano cartesiano é onde eu... Isso que é o plano cartesiano, né? Foi uma invenção do filósofo francês de botar dois eixos imaginários fazendo 90 graus um com o outro, numerar esses eixos e usar a ordem dos números para dizer que um é o x, o outro é o y. Então, o plano cartesiano serve para representar graficamente números. O professor, aqui, na hora da prova, a gente pode trazer um papel quadriculado? Vou dar uma função para... Desculpa, senão não... Desculpa, peraí, peraí, peraí. Não, eu faço grafico das seguintes funções. Isso. Eu escolho o plano. Na hora de fazer a tabelinha, pera comigo, posso fazer um exemplo bem rápido. Na hora da prova, a gente pode trazer um papel quadriculado? Se não quiser... Pode sim, na verdade, na prova, via de regra, eu já faço um quadriculadinho na própria prova. Certo? Mas, pode trazer, por garantia, vai que não imprimiu o quadriculado por algum motivo, eu liberei. E, às vezes, até eu mesmo trago uma folhinha de papel iletrado para quem não tiver, eu faço a distribuição. Isso, já vou corrigir para isso. Deixa eu primeiro fazer o exemplo dele, que é bem rapidinho, atua um pouco mais demorado, talvez não dê tempo de fazer. Então, olha só, só para na hora que eu for fazer a parte gráfica, para ficar bem rapidinho. Então, olha só, só não vou fazer a mesma que eu passei para não queimar, né? Então, vamos fazer uma aqui, 4x menos 10. Vai na tabelinha, x e y, chuta valores bem light, 0, 1 e 2, por exemplo, bota o 0, dá menos 10. Bota o 1, 4 menos 10, menos 6, né? 4 vezes 2, 8, 8 menos 10, menos 2 e pronto. Aí vai lá, 0, menos 10, 0 para x, menos 10 para y, vai dar um ponto. Aí depois, 1 e menos 6, 1 e menos 6, marca o ponto. 2 e menos 2, 2 e menos 2, marca o ponto. E vai estar bem alinhadinho, se fica o plano, para dizer que é bonitinho. E não teria mais que colocar o plano, tipo, se quiser só o x. Se tu quiser, tu até poderia chutar o y e achar o x, né? Só que aí teria que isolar o x, ia dar mais trabalho. Então, não vale a pena, não vale a pena. Certo? Infelizmente, gente, eu tenho que ir. Qualquer outra? Não era assim. Ah, não era. Ah, não era. Ah, não era isso. Ficou errado. Pode botar isso aí. Certo? Isso. Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima. Tchau.